Mais autonomia e segurança na hora de contratar serviços financeiros. Basta usar a calculadora do cidadão, uma ferramenta gratuita, capaz de calcular juros aonde for preciso. A ferramenta disponível no site do Banco Central recebe cerca de 55 mil acessos e faz 600 mil cálculos por mês. A versão para aparelhos móveis, como celulares e tablets, é mais recente e permite fazer as mesmas operações. É possível saber na hora da compra qual é a taxa de juros embutida nas prestações. Financiamento com prestação fixa. Isso aqui é muito utilizado quando você vai realmente comprar um carro, alguma coisa. Então vamos lá, um carro, 60 parcelas, eu não sei os juros, de R$ 580 e eu estou financiando um carro de R$ 30 mil. Vou ter aqui qual que é o juros mensal que eu estou pagando nesse financiamento. 0,5% ao mês. O usuário também consegue saber quanto vai ter de rendimento no final de um período, depois de investir uma determinada quantia numa aplicação como a poupança. A calculadora permite ainda comparar valores em períodos diferentes usando índices ou taxas como a Selic. É possível saber, por exemplo, quanto teria agora uma pessoa que colocou R$ 1 mil na poupança 10 anos atrás. A calculadora do cidadão é uma das ações de inclusão financeira do Banco Central. Ela está disponível na página do banco na internet e o uso é gratuito. Essa calculadora permite que o cidadão, estando numa loja, eu tenho uma dúvida sobre um cálculo de parcela, quanto ele vai pagar no total após pagar o número de parcelas, que ele compare os valores, que ele veja realmente o que ele está pagando. Muitas vezes o vendedor não fala qual é o juro que você está pagando. Você tem o valor à vista e tem o valor de parcelas e o número de parcelas e não sabe os juros. Então ela permite esse tipo de coisa, você consegue ver quando você está pagando, consegue comparar em uma loja e em outra, qual é o juro que está embutido na compra. Ela ajuda o consumidor a se proteger e a comparar os produtos. A calculadora do cidadão está disponível no site do Banco Central, no link Perfil Cidadão.